O Gustavo Segré, a gente percebe algumas sanções individuais, mas o petróleo segue ali, em táxi. É, os Estados Unidos precisam do petróleo. Eu sou justo, mas tem alguns desvios aí de conduta também, lógico. Me parece que os Estados Unidos estão tentando se juntar a um movimento mundial. Europa não reconhece o Nicolás Maduro como presidente. O Congresso Espanhol, ontem, ou antes de ontem, reconheceu a vitória de Gonçalves Urrutia. O Gonçalves Urrutia teve que sair do país. A ditadura venezuelana começa a colocar um pouco mais de pressão, tanto que gerou a saída como o assilado político de Gonçalves Urrutia. E a própria Marina Corina, que está realmente com uma situação muito complexa, não me chamaria a atenção de que ganhe o Prêmio Nobel da Paz. Marina Corina Machado está muito forte nesse sentido. E o governo do Biden, mesmo sendo um governo que está preocupado hoje com as eleições, não deixou passar essa situação de dizer, olha, a Corte Suprema venezuelana está politizada, está sendo um argumento e um elemento fundamental para o Maduro, temos que penalizar. E foi isso que fez. Está bem feito. E foi isso que fez.